Música A Unidave esteve na escola Orlando Bertoli em Presidente Getúlio para fazer a entrega do prêmio Escola 2012. Ano passado a instituição matriculou cerca de 30% dos alunos da escola e como prêmio recebeu uma TV 32 polegadas. O prêmio é oferecido anualmente à escola que mais traz alunos, oriundos do terceiro ano do ensino médio, para os cursos de graduação da Unidave. São quatro prêmios onde participam as regiões de Rio do Sul, Ituporanga, Taió e Presidente Getúlio. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a Unidave e colocar que as portas da escola estão sempre abertas para recebê-los aqui. E colocar que essa parceria já vem de alguns anos, onde nós temos sido sempre contemplados, desta vez com a televisão e anos anteriores com o aparelho Data Show. E dizer que esses equipamentos têm contribuído e muito nas atividades pedagógicas em sala de aula, têm contribuído até mesmo no incentivo para os alunos da escola a estarem buscando o curso superior. E como também hoje foi colocado e muito bem explicado, as facilidades que existem para os alunos estarem cursando a universidade nos dias de hoje, isso acaba trazendo como forma de incentivo. E por isso também a escola sempre procura incentivar os alunos a estarem participando do Raio X, que acontece sempre mais no final do ano, para tentar fazer com que os alunos prossigam na sua carreira estudantil e não desistam para que eles possam ter um futuro melhor. Porque a gente sabe que nos dias de hoje, se com o conhecimento, com o estudo, as coisas já não são fáceis, imagina então para aqueles que acabam desistindo. Então a escola sempre tem como propósito estar incentivando os alunos a continuarem em sua carreira estudantil, não desistirem e sempre buscarem o melhor. E a Unidave tem contribuído e muito com isso, até mesmo facilitando o nosso trabalho na escola com os materiais que ela tem nos entregado. A região de Presidente Getúlio tem 12 escolas e abrange 6 cidades. Parabéns Escola Orlando Bertoli, Unidave Escola, parceiras na arte de educar.